Sim, feliz pelo novo propósito que Deus colocou em minha vida aqui, feliz por poder voltar ao lugar onde eu me sinto bem e espero que as coisas dêem certo aí para a gente o mais rápido possível botar o Cruzeiro onde ele merece. Sim, espero poder me doar, me doar ao máximo para poder agarrar essa nova oportunidade com o exidente. Já, 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 eu estava vindo jogando, completei dez jogos já a seguida, então estou bem fisicamente já para começar a jogar. Eu sou pago para isso, né, tem como tirar essa responsabilidade dos atacantes, a gente vive de gol, então a gente tem que buscar e trabalhar o máximo para essa bola voltar a entrar. É um jogo que o Cruzeiro tem que se impor, apesar da tabela de classificação, mas aqui é o Cruzeiro, estamos jogando em casa, a gente tem que buscar, batalhar para a gente conseguir essa vitória. Tem que estar 90 minutos concentrado, a gente precisa nesse resultado, então a gente tem que trabalhar para a gente conseguir uma grande vitória. A gente tem que vencer o mais rápido possível, né, cara, para a gente começar a subir na tabela e com vitórias, sempre vem a confiança, deixar o Cruzeiro logo lá no G4, que é o que importa. Ué, cara, a gente tem que pensar parte a parte do jogo, né, a gente tem que sentir o jogo, sei que a gente fica com aquela ansiedade mesmo, eu vou para o meu primeiro jogo aí, já estou com aquela ansiedade de marcar já, né, de poder ajudar o Cruzeiro, mas a gente tem que fazer um jogo racional, eu sei que a gente vai estar bastante emotivo, mas a gente tem que pensar o jogo e fazer cada ataque com a melhor qualidade possível.